A razão, razão, racionalidade, verdade, são temas que estão hoje em grande debate e muitas vezes em contraste com outras épocas históricas e principalmente a época do iluminismo, século 18, que é o chamado século das luces. Mas na verdade, no iluminismo, a paixão pela verdade era mais importante do que a verdade. Era trabalhar a razão em diferentes espaços, indo além daquele público, dos pensadores, daqueles que produziam conhecimento. A ciência, mas também a filosofia, a literatura, a arte, eram feitas em salões, saraus, ou seja, em ambientes que coubessem mais gente. Era uma burguesia que estava destronando a aristocracia daquele momento anterior, mas de certa forma já era uma ampliação. E do ponto de vista da ciência, a física, a matemática, na época, os chamados analistas do século 18, eu falo bastante no meu livro uma história de vida muito interessante do Jean d'Alembert, que era um desses matemáticos que foi um dos fundadores da chamada análise matemática. É aquilo que a gente vê na escola. Os princípios da física, os princípios que descrevem o mundo a partir de fórmulas algébricas. Isso não era feito no século anterior. E Newton, Isaac Newton, aquele que descreve uma das leis mais importantes do século 18, a chamada lei da atração universal, ainda não usava fórmulas. Eu conto bem isso no meu livro. O que dizia Newton? Que o Sol e os planetas se atraem na razão direta das massas, na razão inversa do quadrado das distâncias. Essa é a famosa lei da atração universal, também conhecida como lei da gravitação. Se o Sol atrai os planetas e os planetas também se atraem mutuamente, pode acontecer de um desses planetas sair da órbita do Sol. Esse é o chamado problema da estabilidade do sistema solar. E qual era a solução de Newton para esse problema? Newton dizia que era Deus. O mesmo Deus todo poderoso que criou a ordem dos planetas deveria intervir de tempos em tempos para colocar o sistema do mundo em ordem. Essa solução não era aceitável no século 18. Os analistas do século 18 queriam, portanto, eliminar Deus do sistema solar, para que eles pudessem ter uma só lei, uma lei única, universal. Realmente, a universalidade era um conceito muito importante para o século 18. E essa lei única, universal deveria ser a lei da gravidade. Era ela que explicava todos os movimentos no sistema planetário. Desde os movimentos celestes até os movimentos terrestres. Porque quando a gente solta uma bola ela cai, porque as marés variam dependendo do horário do dia. Todos os movimentos deveriam ser unificados sob uma mesma lei. E essas são as histórias que eu conto no meu livro. Tanto a história desses personagens, como o da Lambert, bem como a história de como os analistas do século 18 conseguiram eliminar Deus do sistema solar. Isso não quer dizer que eles não acreditavam em Deus, não. Eles acreditavam que Deus tinha criado o sistema solar. Mas eles arranjaram um jeito, que eu conto lá no meu livro, de fazer com que esse Deus não precisasse mais ser um Deus interventor. Aquele que intervém no sistema solar. E o sistema solar, então, ganhou uma explicação autônoma exclusivamente pela lei da atração universal.